Olá, amigos e amigas da Associação Engenha Fidei, fazendo aqui o nosso podcastzinho no final da tarde, para sempre comentar alguma coisa com vocês. Hoje eu tenho um texto muito bonito de São João Crisóstomo, que é o lema de São João Crisóstomo, e que nos explica para que cada um nasceu. Quer dizer, nos ajuda a entender o que Deus quer de cada um de nós, e nos ajuda a entender através das tarefas que Deus dá para nós. Então eu vou ler e depois eu comento. Lembre-se, o Senhor Deus define uma tarefa muito especial para a sua vida terrena. Deus espera isso somente de você. Se você pode pagar, ninguém mais pode representar você nisso. Se esta tarefa não for feita por você, ela será omitida por toda a eternidade. Esta tarefa especial é trabalhar em você, em sua alma, em suas faculdades, tanto quanto você puder, para que você, mais e mais, seja sempre melhor servido para a glória de Deus, sua alma refinando e ajudando o seu próximo para a salvação eterna. Em todo presente que Deus lhe dá, existe uma tarefa, uma demanda, uma responsabilidade. Agradeça a Deus por essa tarefa especial e cuide para que continue a promovê-la vigorosamente hoje. Você não sabe quanto tempo lhe resta. Glória a Deus por tudo. Amém. Lema de São João Crisóstomo. Olha só que coisa, aliás, em Eclesiastes 12, 13, tem outra, a fonte aqui é de um padre de Viena, de um livro de um padre de Viena. Então ele comenta isso aí, ele acrescenta o Eclesiastes que diz Essa é a tarefa de todo ser humano, teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Mas o que é interessante nessa coisa de São João Crisóstomo é o seguinte, é que quando você recebe uma determinada tarefa, algo para realizar, é Deus que está mandando isso para você e ninguém mais vai poder fazer. Você vai dizer, ah, não, mas então todo mundo é insubstituível. Não, não é isso. Do jeito que você iria fazer, que era o jeito como Deus esperava que você fosse fazer, porque foi para você que ele lhe deu essa tarefa, ninguém mais vai poder fazer. Então eu vou dizer assim, se você pagar, ninguém mais pode representar você nisso. Quer dizer, se você tem uma dívida, você vai pagar um dinheiro para alguém, é só você que pode, ninguém mais pode te representar e falar, olha, eu vim aqui no lugar do fulano para pagar uma dívida. Quer dizer, ele pode levar uma dívida, levar o dinheiro que é seu, mas ele não pode te representar. Então, se essa tarefa não for feita por você, olha que puxado isso aqui, ela será omitida por toda a eternidade. Então aquilo que você, que Deus quer que você faça e você não fez, Por exemplo, nós difundimos o Padre Pio, Deus nos deu essa tarefa, para mim, para você, para todos que nos ouvem. Ele pede que cada um realize essa tarefa de um modo, e muitas vezes a gente vai deixando para depois, a gente se beneficia muito das graças do Padre Pio, mas a gente não espalha, não divulga, não ajuda, não dá condições de fazer o Padre Pio, muita gente conheceu o Padre Pio. Cada um que não faz a parte que lhe cabe, essa tarefa será omitida por toda a eternidade. Olha que coisa grave isso. Essa tarefa especial é trabalhar em você, em sua alma, em suas faculdades, tanto quanto você puder, tanto quanto você puder, para que você, mais e mais, seja sempre melhor servido para a glória de Deus. Quer dizer, para você sempre ser melhor servido para a glória de Deus e poder dar mais glória a Deus. É uma coisa fantástica. Sua alma refinando e ajudando o seu próximo para a salvação eterna, qualquer tarefa. Então, se a gente começar a observar as tarefas que nós recebemos, aos trabalhos que nós realizamos, se nós colocarmos essa nota de busca da perfeição, do amor de Deus, etc., tudo que nós fizermos vai ser de uma importância tremenda. Jamais existirá tarefa pequena. O que pode existir é uma infidelidade grande para uma tarefa pequena. E termino aqui, agradeça a Deus por essa tarefa especial e cuide para que continue a promovê-la vigorosamente hoje. Você não sabe quanto tempo lhe resta. Vamos aplicar para o nosso apóstolo Santo Padre Pio. Eu sempre gravo com antecedência, muitas vezes, vocês percebem, eu gravo de madrugada, etc., porque eu não sei quanto tempo me resta. E eu quero fazer o máximo que eu posso pelo Santo Padre Pio. Te convido a fazer o mesmo e me despeço. E até amanhã. O que é o mesmo e me despeço. O que é o mesmo e me despeço.